Boa tarde, maternal, muito bom? Espero que sim, espero que seja todo mundo bem, tá bom? Vamos começar uma sala de hoje? Para isso, eu te vou mostrar o nome, a foto, todos os amigos, tá? Vamos lá? Esse quem é? O Arthur. Boa tarde, Arthur. E esse? O Benício. Boa tarde, Benício. E esse outro amigo? Gustavo. Oi, tudo bom? A nossa princesinha, Heloísa. Tudo bom, Helo? O nosso amiguinho, Matheus. Oi, Matheus. O nosso amiguinho, Rael. Tudo bom, Rael? E a nossa amiguinha, Sofia. Tudo bom, Sofia? Esses são os nossos amiguinhos do Marquenaus 1, tá bom? Hoje, nós vamos continuar com a nossa postiva, tá bom? Quem que tá com vocês, com a de vocês, vai abrir a postiva de vocês na página 13. Essa daqui, ó. Página 13. Colocar o nome, o auxílio de quem tá aí com vocês, tá bom? Antes de a gente começar. Essa página aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar essa página, antes de a gente fazer qualquer coisa, tá? O que nós vamos observar, ó? Que isso daqui, ó, é um jardim. E jardim, ele tem bichinhos, tem flores, tá vendo, ó? Ele tem cores, tá vendo? Lindas. Verde, amarelo, vermelho, bem colorido, né? E aqui nesse jardim, né? Seu jardim de pertinho, vocês vão encontrar um bichinho, ó. Temos borboleta, olha, tem bastante borboleta. Tem aqui no cantinho uma joaninha, outra joaninha, né? No nosso jardim tem bastante coisa. No jardim floribro, cheio de coisa, se encontra vários bichinhos. Tem formiga, né? Tem formiga. Minhoca. Tem minhoca. Ela gosta da terra, ó. A gente tá no meio da terra, a minhoquinha. Tem também, né? Tem bargrilo, né? Tem bichinho. Esse nosso jardim aqui, ó, da imagem, vai ser joaninha e borboletas. Viu? Olha que lindo esse jardim. Muito bonito. E essa borboleta grandona que vocês estão vendo? Olha como ela é grande, ó. As outras são pequenas. E ela é grande, olha. Grande. E essas aqui, pequenas, ó. Pequenas. E essa grande. E essa grande, ela está toda branquinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar linda, colorida. Usando tinta. Isso mesmo. Pega a tinta que vocês tomam. E vamos pintar a água dessa borboleta. Tá? Ó. A asa da borboleta. E vamos pintar também o portinho dela. Aqui, ó. O portinho dela. Entendeu? E a asa. Vocês podem usar o dedinho. Ou podem usar o brinco de pincel. Tá bom? Pra fazer essa atividade. Tá bom? Vê? Depois nós vai ser o portinho de pincel. As atividades de vocês. Depois disso, nós vamos para a página quatorze. Aqui na página quatorze, após quem está com vocês colocar o nome, fala pra gente observar um jardim, né? Um jardim aqui na escola. Na escola, nós não temos jardim, né? Não tem. Mas se tiver um jardim aí na casa de vocês, pertinho, vocês podem observar, né? Ou também podemos observar o jardim pra essa sombra de cheio. Esse daqui, né? Olha como ele é bonito. Muito lindo. Né? Lindo demais. E podemos observar também esse jardim, antes da gente fazer a atividade, tem um binóculo. A tia confeccionou um outro. Vou explicar mais ou menos como que vocês podem fazer em casa também, tá? Ó, nós vamos precisar de dois jardim de café gelérico. Dois jardim, tá bem? E aí, o que eu fiz? Peguei o plastiquinho. Aqui eu usei esse plastiquinho azul. Mas vocês podem usar qualquer plastiquinho que tem em casa. Essa aqui, aquele plastiquinho transparente, tá? É o plástico filme, né? Pode estar usando. Vamos colocar ele aqui na pouquinha dele aqui, ó. Fechar. Vai ficar assim. E aí, aqui na cara de baixo, passa a fita. Passa a fita. Isso nós vamos fazer com os dois olhinhos. Passa a fita. Depois que passou a fita nele todinho, vai ficar assim, ó. Os dois passaram a fitinha. Aqui eu passei a fita azul. Mas aí você pode passar qualquer fita. Fita crepe, dulex, qualquer fita, tá bom? Em volta dos dois olhinhos. Depois de passar, vocês vão colar um no outro, ó. Colar um no outro. Um olhinho no outro. Depois de passar, vocês vão colar um olhinho no outro. Passa primeiro o durex, depois cola um no outro. Colou um no outro. Tá pronto. Né? Aqui, ó. Tá pronto o binóculo. Viu? Esse aqui eu coloquei até uma fitinha, ó. Pra colocar no piscicinho, tá? Mas não precisa. Ó. Aqui eu coloquei barbante. Então, vocês podem colocar qualquer outra fitinha que tem em casa. Tudo bem? Pra poder fazer. Observar o jardim com o binóculo. Pode observar o jardim desse. Esse aqui mesmo, ó. Tá? Aí vocês vão ver como a cor dele fica diferente. Observando. Com o binóculo. Ficou bem diferente as cores. Depois de feito isso, aí sim, lá na página 14, vocês vão tentar desenhar. Tá? Desenhar, pintar. Com o bichinho, usar as cores. Um jardim. Isso mesmo. Um jardim bem bonito. Tá bom? Com os bichinhos que tem no jardim. E depois vocês podem estar conversando com quem tá aí com vocês sobre esse jardim. O que vocês gostam do jardim? O que vocês viram nesse jardim? Tá bom? Vocês podem estar conversando, tá? O jardim tem bastante força. Tem até sapinho no jardim, vocês sabiam? É, tem sapinho também. É, que ficam lá. Ele tá meio úmido, eles adoram ficar lá. Né? Então, também tem. Vocês podem observar e depois fazer um exemplo muito gratinho. Tá bom? Ó. Beijos, tá? E até a próxima aula. Beijos.